oi pego em meu passe só veio coisa ruim a questão de fora de skin galera deixa eu abrir aqui as skins tá deu uma skin legal aqui a minha do passe galera viu essa modelo aqui diabo ó tá que que eu vou fazer como tem chance é vamos lá primeiro eu vou garantir vamos abrir uma uma caixa do infinito normal tá galera a caixa do infinito normal aqui ó pacote do infinito abre essas cinco caixas do infinito aqui para falar a verdade para ver se a gente pega alguma caixa roxa né ou amarela ali se eu vier a gente pega a primeira soma ali ó a primeira tentativa não ia vir mesmo né e a segunda será que vem o rapaz não hein ela aparece tá galera na frente nem adianta se iludir olá tá vendo ela aparece mas vai aqui 333 é agora em agora é a hora vai lá e tá falei ah mas pô viu a pior moto caramba mano essa moto é feia tá olha como quando segunda temporada e que que vem aqui não não essa mochila não quero não ah 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 beleza e agora qual que é a próxima tá galera pacote de infinito raro agora eu quero quero ver essa aqui ó pacote de infinito raro essa mochila garantida galera tá gavião ah eu pensei que o nome dela era skate é mochila do modo é mochila skatista né cadra vamos lá agora é garantida vem a de roxa não veio não caramba e agora essa mochila aqui parece legal não rapaz é da comunidade agora vamos lá para moto poderosa né cadra agora é a hora agora é o momento vem mais uma mano vem só ela caramba velho vem duas três a skin 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 até medo é esse que de natal é é bonita ela cadra o inverno chegou só que pô mano tipo não tá no natal e é para eu guardar para o né aí ó tá no natal mas tudo bem ganhei uma esquina de moto ali da hora e é uma mochila também nova vamos lá então fazer essa alteração e fazer essa invasão fora rico eu também espero né a triste espero que tu consiga resolver logo se tem grupo dela aí o link do grupo aí ó estarei moderando por gente já tá cadê o jota vou ali terminar de editar algumas coisas amanhã estamos de volta mas já né cara e gê olha lá algo de novo do pastor sou velho copicola né não vejo a hora dele da comunidade nossa cara a comunidade é tão boa né cara olha lá e o que o camisa do frajola né a camisa do frajola e é o patolino rapaz galera é o patolino rapaz galera é o patolino e agora vamos colocar para cá e vamos ver as skins aí lhe né a casa que foi ontem mesmo que eu descobri essa situação quando eu tirei a cabeça do celular ontem o celular desligou com 49 e ser uma bateria toda só desliguei e nem usei mais né vou ali já li já li já li tá abri as caixas com net cortada para ver se vinha ocupou né eu também tava fazendo isso ah mas eu tô querendo logo essa moto já mandaram o link entrei lá né ó Walter como já veio o skin legal né galera eu queria duas de mochila ali tá tá bom eu tenho a outra skin de Natal com chifreos de reina né ó ó essa aqui ó modelo aqui ó ganha agora ó ah ó a falar no site fogo a galera bola para poder lavar eu vou pegar o caminho do sobrevivente mesmo porque não tendo skin, ela vem garantindo, né? Também tem ela. É skin de Natal, né? Entendeu? Uso a do Labuta. Essa do Lobo, né? A do Lobo. Vou trocar agora. Eu ganhei uma nova aqui, ó. Cadê? Não, não. Eu não ganhei uma nova, não. Cadê a que eu ganhei, galera? Foi mochila, né? Ah, não. Veio ali agora, né? Eu ganhei essa aqui também. Vou continuar com essa. Cadê a mochila do skate, né, galera? Cadê você? Mochilinha do skate. Aqui, ó. Skateboard Vibration. Good boy on the house. Olha lá. Certo? Mochilinha skatista, galera. Vamos fazer invasão ali rapidamente? Tchau, gente.